E fala galera Microsoft na área nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 5, mano. E hoje o vídeo de Forza Horizon 5 é de mostrando para vocês como conseguir o nosso Charger Daytona. Você está ligado que eu sou louco com esse carro, beleza? E, manos, a gente sabe que ele está no jogo, mas a gente não conseguia pegar. Aí o meu querido Roy aprendeu como faz o Charger Daytona e graças a ele eu vou ensinar para vocês agora. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho para eu ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? E não te esquece de compartilhar para um amigo seu que tem Forza ou se você futuramente vai comprar já sabe como que fazer. Se você entrar aqui, mano, no Dodge Charger Daytona, vocês vão ver aqui, ó, que não tem nenhum no leilão e é muito difícil conseguir ele. E eu vou estar mostrando para vocês agora como conseguir uma maneira mais fácil. Deixa o like, bora para o vídeo, puxa a vinheta. Já mostrei para vocês aqui como que no leilão não tem nenhum. Se vocês quiserem comprar, simplesmente não vai ter. Aí, véi, o Roy futricando o jogo aqui sem querer achou o nosso querido Daytona. Porque, assim como eu, ele é louco com o Charger Daytona, tá ligado? Então, primeiramente, você tem que vir na concessionária e comprar aqui o nosso amigo, nosso amigo Dodge Charger. Cadê ele aqui, ó? Dodge Charger RT69, beleza? Depois, ele é 103 mil, você tem que ter 103 mil, tá? Beleza, é bom você ter 103 mil. E tem que ter ponto de habilidade também, mas está valendo. Mas eu vou mostrar para vocês agora, ó. Beleza, compramos aqui 103 mil, o Chargerzão do Toretto. Cuidado, porque senão vai dar com o Pratt, né, Motley, né? Mas se eu tirar o boneco, então vai ficar a mesma coisa, tá legal? Não, esse vídeo aqui eu vou fazer sem boneco, vai. Ah, desgrama. Beleza, estamos com o Chargerzão aqui, Chique do Último, ó. Chique do Último, Chargerzão, Chica do Pantanal, Matagrossinhas. O que você vai ver? Saiu do festival, apertou Start. Vem aqui em Maestria de Carros. E aqui, ó. Aqui que é o carro, ó. Olha lá, olha lá. Você viu? Você viu? Chegou, vê? Aí você vai desbloqueando, vai desbloqueando, vai desbloqueando, vai desbloqueando. E aí, você desbloqueia? E vai desbloqueando, é. Ó, depois que você desbloqueou, tu chega aqui. Nossa senhora, é 50 pontos de habilidade, velho? Ô, louco. 50 pontos de habilidade e eu consegui o meu carro. E se eu quiser desbloquear tudo, eu desbloqueei, mas eu só queria só chegar até aqui. Beleza. E agora você tem um Charger com aerofólio. Ó, fala assim não, mano. Fala assim não, que eu vou dar uma sepurrada. Olha o monstro da quebrada aí. Olha o mostreiro da quebrada. Ô, papai. Ele é um Charger com aerofólio. Ele é um Charger com aerofólio. Aí, tá aí. Você que é o bichão, não tá sabendo como que consegue? É isso aí, mano, ó. Esse carro não tem na loja pra comprar e no leilão também não. Eu nem sei quanto que no leilão ele vale, né, mano? Eu nem sei, mas deve valer uma nota, tá ligado? É, mano. Mas deve valer uma nota. Então vamos aqui. Vamos fazer uma tunagem nele? Bora fazer uma tunagem? Já tô no barraco aqui. Eu quero ver como que ele sai. Eu peguei level 58 agora. Pera aí. Ó, se liga. Eita. Deixa eu escutar o barulho dele aqui, mano. Isso é tão metade. Ó, eu falei porque eu vou, eu vou, assim, eu vou pegar pra ver o barulho dele e você não deixou. Exatamente. Tu é ruim, hein, velho. Pera aí, tá rolando uma recompensa aqui. Eu ganhei algumas recompensas. Ganhei cartinha. Ganhei um monte de parada aqui, mano. Eu tô cheio das paradas pra ganhar. Ó, ganhei uma roupa de galinha. Uma coisa linda esse negócio de roupa de galinha. Eu acho lindo. E eu tenho um carro pra pegar aqui também. É um Renault. É um Renault. Renault. É um Renault. Beleza. Já peguei. Hã? Já é falar da luz, mas aí é Renault. É, Renault. Não entendi da luz. Vejo. É do Renault. É do Renault. Ah. Ô, mano. É impressão. O meu, esse cara tá traseirando mais do que o normal, ó. É. É impressão ou tá traseirando mesmo? É, valeu, Rui. Pela informação. É, é, é. Eu falei que tá, caralho. É um com o outro. É. Depois nós chamamos ele de zumbi e ele age é ruim. É que eu tô correndo, pô. Vamos ver aqui. Qual que são as opções de motores. Tem um V8 6.2 litros. Que dá menos potência que o próprio motor dele. Menas. Menas. Temos, ó. O V8 diesel, mano. Caramba. Agora tem V8 diesel. V10, V8 DSC. Dá pra você ouvir escutar o ronco dos carros. Nossa. Ah, oita. Dá pra escutar o ronco do motor antes de colocar ele. Ah, é? Deixa eu ver. V12, meu Deus. Dope. Não. Ó, V12, tá bom? Tá bom? Eu vou sair. Eu também. Tem tirado, eu era. O ronco do V12 tá mal gozozinho, velho. Como é que tá? O Michael deve tá escutando o ronco. Pera aí. É. O ronco do dele, pra mim, é o mais da hora. Não sei vocês, mas pra mim é o mais da hora. Vou botar um sobrealimentado aqui. Só pra nós ver o que é que pega. Tem um somzão de V8, né? Tem. Vamos botar aqui. Eu até consegui limitar. Qual que é o pneu que você mais tá usando, o Roy? Ah, cara, até agora os caras que eu vivo não usam pneu até agora não, velho. O semisleek é o recomendado, né, velho? O semisleek é o recomendado, né, velho? O semisleek é o recomendado, beleza. Vamos botar aqui uns rodão. O de borracha. O de borracha. O Mutley é arrombado, velho. O Mutley é esses caras safados. O de borracha que tem ar dentro, velho. É, esses caras safados criados com vó é assim mesmo. Ô, velho, ele com os rodão, ele fica tão bonito, velho. É verdade. Eu gosto de usar rodouro de roda. Não, a roda que eu coloquei também eu acho maneira. Só que eu não vou fazer isso, senão eu vou botar. Coloca o V12. Eu vou botar ele com as dezoito aqui. Mano, eu vou botar aí a naipe que eu vou ter que deita, tá ligado? Vou botar aí um... Quator... Quatorze, não, vai ser por água quinta. Quatorze ou não, quatro por quatro, V12, velho. Cê tá doido. Ah, pera aí. Vamos botar aqui uma suspensão. Nossa senhora. Suspensão zero de corrida. Mano, tem que botar um freio aqui, porque nesse jogo o freio a gente tá precisando usar, velho. Mano, não tinha que ter opção de tirar o aerofólio do Daytona. Sério, eu só acho que essa parte tinha que tá bloqueada. Eu acho que sempre tem. Hã? Sempre tem. O Mantle gosta dessa opção, velho. É, o Mantle é apaixonado com essa opção, tá ligado? Ele acha louco isso aí, velho. Eu vou ser o que mais vou usar dessa opção do Forja, poxa. Compre um Charger, então... É, ué, por que você não compra logo um Dodge Charger? Pô, eu gastei aqui não sei quantos pontos de habilidade pra tirar o bagulho ali, ô. Cê tá doido. Hã? O que que é? Eu acho que ele vai lá usar na traseira. Ô, aquilo ali que é o diferencial do carro, mano. Ô, velho. Olha, mano, tem umas transmissão agora diferente, né, velho? Eu não tinha visto isso aqui, não. É só os seis marchas, só. Transmissão de... Não rola também, não. Transmissão de corrida. Ebreagem. Corrida de rua esportiva. Vou botar esportiva. É, que o meu carro é esporte. Vai ser pra dar uma voltinha, tá ligado? Eu não sei cantar a música, gente. Eu acho que não sei se vocês perceberam assim. É. Ai, mano, por que que eu não desbloqueei a jossa do bagulho, velho? A transmissão de corrida ou esportiva. Pera aí, eu não coloquei essa parada, não, mano. Nó, que pau que eu tô tomando. Transmissão. De corrida ou esportiva. Ah, não. Isso é diferencial, pô. Transmissão. De corrida. Eu vou pegar só esportiva aqui mesmo. Porque eu tô sem dinheiro, gente. Eu tô... Tô juntando as moedinhas aqui pra começar a fazer os copos arrancadão. Cês tá ligado? Enquanto o Posa não libera os bagulho pra nós aqui. Então, pera aí. Tô triste. É. Agora vai ficar, mal. É. Exalendo que o Marcos tá falido. Engastou tudo em implante capilar. Se eu roubar. Ele não resolveu. Tururu. Tudo um bando de bichos. Tudo um bando de bichos. Aí, galera. Meu Daytona tá aí de rolê. Vamos fazer uma corrida de rua aqui. De quebradinha. Só pra nós ver o que que pega. Nossa, mano. Mano, o ronco desse carro tá bonito. O ronco dele. Aqui, ó. Perseguição de carteira. Na carreira. Na carteira. Hã? Como é que é? Entendi, não. Vamos fazer uma corrida de rua aqui. Vamos ver se ele é bom mesmo. Tem que ganhar, né? O problema é que esse drive-atata tá o satanás, irmão. Eu acho que eu vou ficar falando. Gente, o drive-atata aqui tá muito impossível. Eu sei que eu já falei em todos os vídeos, mano. Mas não tem cabimento. Tá ligado? Não tem cabimento. Surreal. Surreal. Ixi, tem uma C63 ali de rolê. Tem um Supra. Vambora. Vambora. Deixe que Deus quiser. Tem um Bony Shark do meu lado. Dago. Que isso? Passou um chip aqui com coisa de gás. É, eu nunca provo um gás, não? Não. Depois eu te ensino. Não entendo. O gás já gostou. O que que ele disse? Olha, até que ele não tá traseirando muita config que eu fiz aqui, não. De original ele tava traseirando. Eu acho que vai de possível que eu não fica. Olha. Ele tá andando, pai. Ele tá fazendo curva. Jesus. Vamos varar um todo esse aí também, né? É, oi. Tá faltando... Faltando é só pegar mais velô. Passa esse Bony Shark aqui, que ele tá me tirando. Bony Shark. Parando, parando. Nossa, que piada. É, tipo, não é. É, tipo, é isso. Bony Shark, né? Desculpa. É. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Baby Shark, que tira. É. O Roy não sabe o português, mas também o inglês, legal. Ah, eu gosto do inglês. Nossa, eu tô tentando passar o bicho aqui, mas tá difícil. A senhora é soft, em terceiro. Chuta. Cara, eu... Olha o Fuzete pegando a primeira posição, rombado. Pra variar. Pra variar. Eu tô na bota. Ele tá com o Jeep Compasse aqui, velho. Eu tô de Daytona. Compasse. É. Compasse. Compasse. Não paro. Esse cara tá bem legal, não dá o meu carro aí, meu cara. Tô, tô, tô. Hã? Tem Compasse aqui? É, não, mas é um Jeep. Entendeu? É. É um grande Cherokee, eu acho. Eu vim na contramão porque eu sou doido. Já assumimos a primeira posição. Mano, eu tô com... Também depois de quase vinte e poucas horas de live, não é possível que eu não ia conseguir começar a dar venga nesses profissionais aqui, né? Live todos os dias, né? Hã? Live todos os dias. Live todos os dias. Nesse exato momento tá rolando live lá, mano. Tem que ir lá. Exato momento tá rolando live. Assim que você terminar de ver o vídeo aqui, já vai falar pesadão. Tá ligado? Aquele rolê, a zica do Pantanal Mato Grossense. Tá rolando o pai do tomando coro. Tem que ir tomando coro, rapaz. Eu vou ganhar no Golias, você vai ver. Eu não ganhei uma no Golias, hein? Live ao vivo. Live ao vivo. Não perca. Terminamos em primeiro colocado. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar bastante like pra ficar por dentro aí nos conteúdos, beleza? E ativar o sininho. Não esquece de vir aqui pra Trovo, beleza? Olha o Fred ficou em segundo. Aí, ó. Não esquece de vir pra Trovo, rapaziada. Live hoje às 10 horas da tarde. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, você pode olhar e falar assim, nosso mic já tá lá. Então, vem pra cá. Link na descrição e nos comentários. Beijo, valeu, fui!